Hoje eu vou sobreviver aqui no Minecraft, mas eu sou um slime! Será que eu vou conseguir sobreviver? Não sei, então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa! Bom galera, primeiramente eu não tenho visão de nada e eu tenho alguns itens, que é o Predador. Eu preciso dele pra conseguir enxergar, tá ligado? Mas pra isso eu preciso de 5 mil Magículas. Como eu pego essas 5 mil Magículas, galera? É ficando no Shift. Ficando no Shift eu consigo acumular minhas Magículas, velho. Caraca, vai ser muito da hora a minha jornada como um slime, velho. Mano, vai falar, quem nunca quis ser um slime, velho? Bom, eu nunca quis ser um slime, né? Mas beleza, aqui tá ensinando a usar também o armazenamento, o Predador e também o Teiko, galera. Sim, mano, ó. Deixa eu só clicar aqui com o botão direito pra sair isso daqui da minha tela, sair da minha tela. E beleza, tá, saiu da tela? Saiu. Aí, GG, galera. Bom, eu não tô enxergando nada, isso é um pouco ruim, porém eu enxergo algumas coisas. Eu preciso achar uma árvore, tá ligado? Porque, mano, eu já vou fazer meus materiais. Eu sou um slime indefeso, mas eu tenho que me defender. Opa, vou pegar isso daqui. Vai! Ai, eu não tenho Magícula pra aprender. Por que eu não tenho Magícula pra aprender? Beleza, eu já achei uma árvore, pelo menos. Vamos então quebrar essa árvore aqui. Aí, galera, quebrei essa árvore. O que eu vou fazer? Já vou fazer os materiais básicos. Eu vou fazer pelo menos uma espada, porque se ficar de noite eu vou conseguir me defender. Eu não sei se eu vou conseguir saber quando ficar de noite ou não, mas quando vir mob eu já vou saber que tô de noite. Bom, eu tô começando aqui uma jornada como slime. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma série, mano. Mas tudo vai depender de vocês, velho. Então, se vocês quiserem uma série de slime, comenta muito aí, velho. Porque, mano, slime é um anime muito bom e eu tenho certeza que uma série vai ficar muito da hora também, velho. Então, vamos pegar aqui algumas coisas pra eu conseguir me defender. Eu vou precisar de 6, de 8. 8, vou precisar de 16, galera. Sim, mano, eu vou precisar de 16 pedras. Aí, galera, peguei 16. É, ficou de noite. Vou até ter certeza que isso daqui é de noite, velho. Bom, se não for de noite, eu não sei quando vai ficar, tá ligado? Mas pra mim isso daqui tá de noite já. Aí, galera, fiz todos os meus equipamentos básicos. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Eu já vou colocando tudo na minha mochilinha também. Na real, eu não vou colocar na minha mochilinha não, galera. Eu ia colocar na minha mochilinha, mas eu não vou colocar na minha mochilinha não. Isso aqui é uma mochilinha, tá ligado? É o estômago de um slime. Pra quem não sabe, o slime tem um estômago praticamente infinito. Então, eu posso desguardar tudo. Aqui já tem meus irmãos de slime. Cara, não compensa eu derrotar eles, tá ligado? Porque, primeiro, eu acho que eu nem vou conseguir. E, segundo, eu não vou ter nada pra pegar as almas deles. Então, bom, não vai valer a pena. É, eu tô usando uma versão modificada da Adam. Então, pra mim, passar de nível, eu tenho que pegar primeiramente, mano. É 50 almas, depois 100, depois 250. E, bom, e assim vai, tá ligado? As almas vão evoluindo. Mas, bom, não adianta de nada porque eu não consigo pegar a alma. Porque pra eu pegar a alma, eu tenho que ter 5 mil magículas. Mas, aí eu pego a skill predador e já quebrou minha espada. Minha espada quebrou. Minha espada quebrou, galera. Ah, mano, vou chorar, velho. Cara, nunca na minha vida eu ia saber que a vida de um slime no começo era tão triste assim, cara. Não ser tão bonitinho, que pula tão bonitinho, tá ligado? Não consegue nem enxergar, velho. Bom, isso vai ser muito complicado se eu continuar não conseguindo enxergar. Porque sem enxergar, eu não vou conseguir me defender. Eu acho que eu vou ter que começar a andar, sabe como? Começar a andar assim, ó, no shift. Ih, rapaz, aí não dá. Ah, o que eu posso fazer? Olha aqui que massa, galera. Eu vou virar humano, ó. Toma. Descubri que tá de noite. Vocês viram como se vira humano? Eu posso ter a minha forma humano e a minha forma slime. Cara, eu poderia muito bem ficar andando assim como a forma humano. Só que eu acho que isso daqui é roubo, galera. Então, bom, vamos usar apenas a forma slime. Eu acho que assim é roubo. Então, beleza. Vamos ficar na forma slime. O problema é que já tá vindo muito mob, velho. Caraca, não. Aí eu exagerei também, né? Mas tá vindo pouquinhos mobs, velho. Mas tá vindo alguns mobs, sim. Tá. Vai ser um esquema eu tentar achar uma vila NPC. Que eu acho que lá vai ser um bom lugar pra eu conseguir alimento. Até porque eu não tenho alimento. E eu não enxergo. E, sei lá, mano. Eu tenho que conseguir comida. E enxergar as coisas. Até porque eu não enxergo nada, cara. Isso é muito chato andar sem enxergar nada. Dois mil anos depois. Caraca, galera. Tô andando aqui faz muito tempo. Eu não acho vila. Eu não acho nada, velho. Bom, eu tô quase sem comida também. Isso vai ser bem problemático. Só que uma coisa é. Eu tô quase com cinco mil magícula, velho. Falta apenas duzentos. E como sobe rapidinho. Eu acho que isso aí vai ser muito bom. Eu vou aprender aqui a skill predador. Aí vai ser GG, hein. Vai ser muito GG, mano. Deixa eu ver aqui. Aí mais uma carne. É bom que eu vou guardar. Na real, acho que eu vou ter que comer já essa carne. Vamos lá. Cinco mil de magícula. Tá quase. Aí, cinco mil. Vamos lá. Aí, predador. Agora é só fazer assim? Ah, como eu faço daqui, predador? Meu Deus. Eu vou precisar de mais cinco mil magícula. Ah, mais cinco mil magícula, galera. Ah, mano. Eu vou chorar, velho. Pô, mano. Ao total, então, eu preciso de dez mil magícula pra eu enxergar, velho. Putz, aí é triste, né? Na real, eu não sei se é só dez mil magícula. Vamos ver o que eu tenho que fazer pra enxergar, galera. O meu objetivo do vídeo de hoje vai ser, pelo menos, sair daqui enxergando, velho. Vamos ver? Putz. É. Então, não é apenas enxergar, né? Eu vou ter que derrotar muitos e muitos bichos. Ah, pra surgir um problema. Eu tô encontrando vazio, porém eu não tenho comida, velho. E eu preciso de comida, senão, bom, sem comida não vai dar certo, cara. E acabou de quebrar minha espada. Então, surgiu dois problemas, velho. Meu Jesus amado. Galera, achei alimento, mano. Graças a Deus eu achei alimento, velho. Bastante ainda, porque tem uma ovelha ali. Tem aqui bastante galinha. Bom, pelo menos comida eu já tenho. É, com comida eu não vou precisar me preocupar no momento. Na real, eu vou precisar me preocupar sim, velho. Porque tem pouca comida, mano. Ai, Jesus, socorro. Galera, tem uma coisa boa, velho. Tem bastante porco por aqui. Só que, bom, tá de noite, velho. E, velho, eu não enxergo. Já faz duas noites que eu não enxergo. E eu preciso enxergar. Eu preciso também de 5 mil. Ah, e eu consegui fazer quatro desse, tá ligado? Eu preciso achar mais vazio pra fazer mais, mano. Sei lá, mano. Eu tô meio burro, mano. Eu sei que eu preciso pegar porco pra ter comida, tá ligado? Aí, nove. E tendo comida, eu preciso fazer mais espada pra matar mais vazio e conseguir mais... Essa aqui é magícola? Pra conseguir mais magícola. Porque conseguindo essas magícolas aqui, eu vou conseguir fazer outro predador, mano. E isso vai ser muito GG, tá ligado? Aí, finalmente, eu vou conseguir enxergar, velho. Aí, nessas mini cavernas aqui, tem bastante vazio. Bom, vai ser derrotar eles pra ver o farm que eu consigo, mano. Só que tem que tomar cuidado pra não ir de base, mano. Uh, galera, tem vaca agora, mano. Caraca, que GG, velho. Bom, acho que a sorte está do meu lado agora, hein? Galera, surgiu um mini problema. Entre aspas, na verdade. Eu consegui fazer seis. Porém, eu não tenho cinco mil magícola. E outro problema é que já tá de noite de novo. Bom, e eu tô com sorte, porque tá nascendo umas vacas aqui. Então, eu tô conseguindo pegar alimento, que era o mais difícil. Agora, tá tendo bastante comida. E isso daqui acaba sendo bom. Porém, tem outro problema também, que é que espada de pedra não dura nada. Não dura nada, 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 nada. Então, eu vou ter que fazer uma espada de ferro. Então, talvez, quando eu estiver enxergando, eu vou precisar minerar. Mas, só quando eu estiver enxergando. Porque eu já não enxergo aqui, mano. Em caverna, eu não enxergo é nada. Vocês vão ver aí no vídeo, na parte que tá acelerado, que eu tô derrotando os bichos. Eu não enxergo é nada. Nada, 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 nada. Então, bom, eu não vou minerar sem enxergar nada, tá ligado? Bom, tá acabando minhas madeiras. Vou ter que pegar mais madeiras. Mano, é um problema atrás do outro, velho. Slime não tem paz, mano. Quem acha que slime é bem de boa, é tranquilinho ser slime aí, ó. Vocês estão vendo aqui? Slime não tem paz. É impossível você ter paz sendo slime, velho. Bom, mas eu acho que quebrando essa árvore aqui no shift, eu já consigo ter todas as magículas. É, galera, eu não consegui tudo de magícula, velho. Mas eu acho que quando as carnes ficarem prontas, aí sim eu vou ter toda a magícula e mais uma vaquinha. Foi uma vaquinha, mas você vai ser meu alimento. Aí, galera, eu consegui acumular 5 mil, velho. Pronto. Ah, agora vamos lá e... Pei mais uma? Dois. GG, galera. GG, mano. Agora eu vou ter que fazer um negócio pra eu poder enxergar, velho. É isso daqui. O que que tá faltando? Olho de aranha. Velho, eu derrotei uma aranha. Ah, velho, eu derrotei uma aranha e joguei o olho dela fora, velho. Ah, eu vou ter que esperar então nascer uma aranha, velho. Só que eu não consigo saber se tá de noite ou tá de dia. Cara, eu achei uma aranha, velho. Vai ser você mesma. Foi mal, amiguinha. Você não me deu olho. Você não me deu olho. Ah, não é possível, velho. Ah, essa deu, essa deu, essa deu. Caraca, velho. Só que eu tô muito longe lá do meu lugar. Eu não lembro onde é direito. Cara, eu acho que é seguindo reto. Nossa. Ah, é aqui perto por conta desse bicho aqui, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Se slime é dureza, galera. Se slime é dureza... Ai, eu tava deixando carne pra trás ainda, mano. Se slime é dureza, velho. Se slime é muito dureza, mano. Beleza. Agora eu vou conseguir fazer? Vou conseguir. Ai, agora eu posso enxergar? É 500 magico lá. Ah, não é muito, não. Exagerei legal, galera. Bom, exagerei legal. Mas essa daqui é a vida de um slime, tá ligado? A vida de um slime não é fácil, velho. A vida de um slime... Pronto, não é fácil. Agora eu enxergo. Ai, agora eu enxergo, galera. Agora eu enxergo. Agora eu enxergo. Agora eu enxergo. Agora eu enxergo. Caraca. Ah, eu quero ver uma coisa. Será que já tá contando as almas agora? Ou eu vou ter que fazer alguma coisa pra contar as almas? Porque eu não tava contando as minhas almas. Vamos ver. Ah, eu vou ter que fazer a skill. Caraca, eu vou ter que fazer a skill das almas. Ó, fica vendo. Ó porque eu falo que não compensa, ó. Já vai quebrar minha espada matando só um slime, ó. Ó. Calma. Nossa, mas esse slime também tem 300 de vida, velho. Foi o que eu falei. Quebrou minha espada só com um slime, mano. Um slime é o suficiente pra minha espada aí de base, tá ligado? Um slime. É, não contou. Eu sei o porquê. Eu tô com fome. Agora olha que bonitinho o slime correndo. Boing, 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 boing. Tá, tem um zumbi ali, velho. Não sei lá o que aquele zumbi quer, mano. Mas eu vou deixar ele em paz ali. Zumbi não faz mal nenhum pra slime. Eu acho. Bom, pra começar a contar, eu vou precisar fazer isso daqui. Ah, bem fácil, bem fácil. Velho, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem uma continuação que eu faça a parte 2 de como viver como um slime, vocês comentam e compartilham porque eu não aguento mais, tá? É nóis. Tchau, 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 tchau.